Confira agora as nossas vagas de estágio e em seguida, agenda acadêmica. A Academia Hidrofitness LIF contrata estagiário a partir do primeiro período de educação física. Não é necessária a experiência. Os interessados devem enviar currículo para hidrofitness.gmail.com aos cuidados de Carlos Júnior. Os cursos de verão serão ofertados no mês de dezembro com diversos temas à sua escolha. Além de se preparar para enfrentar os desafios do mercado, você também vai experimentar profissões e conhecer a infraestrutura do UNI-BH. Acesse nosso site e saiba mais informações. Você já sabe que hora é agora, né? O programa de hoje fica por aqui. Mas se você gostou, eu vou ficar te esperando para a próxima semana. Até lá, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma